Amigos, a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana são patrocinadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. E ela tem características especiais, estas duas competições têm características especiais. Por exemplo, o gol fora de casa é chamado de gol qualificado, ele serve para o desempate, quando há resultados iguais, ou vitórias pelo menos, o número de gols é que fará a diferença, o número de gols fora de casa. A partir daí eu criei uma regra própria para eu fazer as minhas análises e poder indicar, olha, a partir de agora eu considero tais e tais equipes favoritas para esta competição, favoritas para esta disputa, favoritas para este mata-mata. Mas antes de passar o que penso, quero te fazer um pedido, te inscreve no canal Darcy Filhos Sem Office se tu ainda não estás inscrito. Dá aquele joinha aí, participa do canal, traz a tua opinião, envia o teu comentário, nós temos live às 10 horas da manhã, às 20 horas, o teu comentário, a tua participação é sempre importante, eu respondo a todas as questões, a todas as questões, certo? Vamos então para trocar uma ideia sobre o que eu penso e quero saber da opinião de vocês. Eu parto do princípio de que quem não ganha em casa não obtém classificação. Se você empatar em casa 0x0, ora, não tomar gol em casa é importante, agora não fazer é mais importante ainda, porque você não vence. E se você não vence em casa, você na casa do adversário também não obterá uma vitória. Então, num enfrentamento, eu parto de duas situações para a classificação. Se você não ganhar em casa, você não classifica, e se você perder em casa, então, está cada vez mais reafirmada esta vitória. A vitória, a vitória mais complicada, a vitória nunca é complicada, a vitória sempre é boa, mas a vitória que pode oferecer maior possibilidade de recuperação para o adversário é quando você vence em casa um jogo por 2x1, porque o adversário fez um gol em você e vale 2. Então, aí já está a diferença fundamental. A vitória de 2x1, esta é perigosa, de 2x0 não tem nenhum problema. Agora, de 2x1, ela coloca o adversário permanentemente em condições de passar para a próxima fase da Libertadores ou da Sul-Americana, depende do que você está disputando. Faço isso para dizer o seguinte, nos jogos desta terça-feira, eu já estou monitorando e eu já prevejo equipes classificadas para a próxima fase. Pela Libertadores, por exemplo, Boca Juniors e Galo. Esse jogo foi 0x0 e foi disputado na Bombonera. Eu acredito na classificação do Galo, até porque o Galo teve, inclusive, oportunidades de vitória. Teve. O Galo poderia ter matado, resolvido a parada. Além do que, empatou. O Galo é, sim, o favorito e considera o classificado diante do Boca. Ah, mas isso já ocorreu. Sim, mas dá para contar nos dedos, às vezes, que isto acontece, de alguém não vencer em casa e conseguir uma recuperação na casa do adversário. Outro jogo que nós tivemos ontem foi o São Paulo contra o Racing. O resultado foi de 1x1 em casa. Além de empatar, ainda sofreu o gol em casa o São Paulo. Não acredito que o Racing venha a perder o jogo em Buenos Aires. Não, não acredito. E o outro jogo, pela Libertadores, na terça-feira, foi Serro-Pordenho e Fluminense. Aí, esse jogo no Paraguai, o Fluminense fez 2x0. Então, aí a dificuldade ainda é maior. Ainda é muito maior para o Serro-Portenho, o Serro-Paraguaio. Não há dúvida que o Fluminense também está classificado. Então, na Libertadores, eu acredito, nestas oitavas, eu acredito, nos jogos já realizados, que o Galo passa, que o Racing passa e que o Fluminense passa. Agora, na Sul-Americana. Na Sul-Americana, nós tivemos dois jogos. E nos dois jogos, os brasileiros venceram fora de casa e venceram por 1x0. O Grêmio ganhou da RDU por 1x0 e o Atlético Paranaense ganhou do América de Cali por 1x0. Os dois jogos, as duas vitórias, nas casas dos adversários. Então, na Sul-Americana, também acredito que o Atlético Paranaense e o Grêmio passem para a próxima etapa. E aí, o enfrentamento será entre ambos. A tabela determina que os dois venham a se cruzar. E teremos, então, na próxima etapa da Sul-Americana, uma parada de vicínima. Tanto para o Grêmio, quanto para o Atlético Paranaense. Eles estarão se enfrentando. É assim que eu penso, como se decidem as coisas na Copa Libertadores e na Sul-Americana. Um abraço. Tchau.